Vamos então com o Sandman, o Homem-Aranha 3. No Way Home ou de Homem-Aranha 3? Não, o original, de Homem-Aranha 3. Pô, eu acho ele muito foda. Cara, eu acho muito foda. Eu acho, tipo, de verdade, o que ferra o Homem-Aranha 3 é a introdução do Venom. Porque se estivesse só ele lá, e também o Harry, o Harry fode um pouquinho o filme. Mas se estivesse só ele, seria impressionante esse filme, cara. Porque tudo que tu vê lá, porque o Clint, Flink, né? O Clint Marco, ele começa fugindo da prisão, né? E aí ele aparece na casa da mulher dele com a filha. E, pô, a filha dele tá doente, tá muito mal. Ele quer pegar grana pra ajudar ela a melhorar. Então ele já tem uma motivação muito foda. Ele acaba caindo e se fudendo lá no negócio lá do... Acelerando os partículas. Exatamente. E aí a transformação dele é pica. Aquela cena de transformação da... Como é que é o nome? Do grão de areia entrando no dedo dele. Ele se transformando, tudo é muito foda. Envelheceu muito bem aquela cena. Pô, muito boa. Eu gosto de quando ele tá se formando pela primeira vez no corpo dele, ele segura assim. E aí ele segura e fala, porra, eu não tenho mais nada, mas eu ainda tenho a minha filha. Eu vou atrás dessa grana. É muito legal. E a trilha sonora. Porra, épica. Puta que pariu. Agora tu fez eu lembrar, eu tô arrepiando. Eu não vou saber cantar aqui, velho. Obrigado. Será muito legal. O personagem é bem desenvolvido. Eu acho que ele acaba ficando um pouco de lado ali da metade pro final do filme. Ele fica só como um capanga, parece, porque... Mas o que tu achou desse negócio da... Tipo, ele ter sido o verdadeiro assassino do Tio Ben? Eu acho muito bom. Eu acho legal porque cria uma ligação do terceiro filme com toda a trilogia. Tipo assim, o terceiro filme, ele tem uma conexão muito foda com o primeiro e com o segundo também. Porque o segundo ponto principal era o Harry ter descoberto que o Peter é o Homem-Aranha. Pois é. Então eu acho que o Harry é muito necessário... Ah, minha cara tá doendo. Eu acho que o Harry é muito necessário na trama, porque tem também o link do primeiro filme da morte do Norman. Ele não é bem explorado. Ele não foi bem explorado, mas ele teria um papel legal nessa trama. No segundo ele é bem melhor. No primeiro filme, morre o Norman, que é o pai dele, que vira o Doente Verde, que é o grande vilão. E morre o Tio Ben desencadeando a transformação do Peter no Homem-Aranha. E o Norman tá ligado à transformação do Peter ser o Homem-Aranha, porque ele é o dono da Scorpion, onde estava a Aranha lá. Então, toda a história começa no primeiro filme. No segundo tem a continuação, que é o quê? O Harry paga o Octopus pra sequestrar o Peter. Então, a Scorpion também tá ligada na trama do segundo filme. E o Harry acaba descobrindo que o Peter é o Homem-Aranha e responsável pela morte do pai dele. Então, já deixa esses dois ganchos dramáticos pra serem resolvidos no terceiro, que é a morte do Tio Ben, que foi o que transformou o Peter no Homem-Aranha. E o Harry querer se vingar dele por ele ter matado o Norman. Então, tinha que resolver a trama com o Harry. O Harry tinha que estar no filme. Eu acho que o mais legal disso, dessa parada da morte do Tio Ben, é trabalhar o perdão do Peter com o Flint. Então, isso tinha que ser resolvido, porque não tava resolvido ainda. Então, o Flint tá ali... Aquela cena que o... Tu falou de perdão? Aquela cena na qual ele conversa com a Tia May e fala... Pô, o assassino do Tio Ben, o Homem-Aranha matou ele. E ele fala com orgulho do cara. É, ele fala... O Homem-Aranha matou ele. E a Tia May fala... O Homem-Aranha não mata pessoas. Não mata pessoas, exato. E, tipo, isso é um choque pra ele. Tipo, pô... E ele fala... Pô, mas ele merecia. E ela fala... Pô, não é o nosso dever. Mas ele tava dominado pelo Venmo, né? Não é o nosso dever. Sim, já tinha essa daí. Mas não é o nosso dever decidir quem merece e quem não merece morrer. Pô, essa é muito foda. Então, isso é muito legal, porque... Converte também no final pro perdão do Flint. Porque ele, teoricamente, tinha matado o assassino. Mas quando ele descobre que o assassino, na verdade, foi outro... E ele trabalha o perdão, porque ele já passou por aquele processo... Onde ele viu que a própria tia dele... Que é o grande amor da vida dele... Não... Não... E olha como é foda, ó. Porque o Peter perdoou o Flint. E o Harry perdoou o Peter. Porque o Harry morreu no lugar do Peter. A única coisa avulsa nesse filme é o Venmo. É o que não era pra ter. É, cara. Porque se não tivesse o Venmo, seria um filme tão bom quanto o Homem-Aranha 2. Se não, melhor. E que acaba prejudicando o Homem-Aranha. É. Acaba prejudicando o... O teu Venmo prejudica o Homem-Aranha também. E prejudica o arco dramático do próprio Peter também. É, o que tu ia falar, Caio? Não sei, né? Porque tira o drama dele e ele vira o humor, né? Bully Maguire. Não era pra ter essa bosta. Não era, não era. E também a parada da Mary Jane também, né? De ele realmente se resolver com a Mary Jane e eles virarem um casal. Cara, aquela primeira cena dele, que ele aparece voando... Tô falando do Homem-Aranha, né? Aquela nuvem de poeira e tal. Porra, é muito foda também. E o Homem-Aranha, ele tá todo tipo marrendo. Porque, pô, pegou a chave da cidade. É. Tá tudo legal. Gwen e Chase. Pegou a Gwen. Pô, a Gwen não era pra ter também. A Gwen não dá. Não dá também. Não era pra ter a Gwen. Construíram a Gwen completamente nesse filme, cara. Colocou ela pra namorar o... O Ed Brock. O Ed Brock. O Ed Brock. Olha isso. Aquele Ed Brock é uma merda também. Vamos ser sinceros. Já, já a gente chega nele. Já, já a gente chega. É, aquele é o Venom, né? É uma bota. É, mas eu queria ressaltar a luta do Homem-Aranha contra o Peter lá no metrô. É boa. Porque aquela, o Homem-Aranha vai pra matar ele. Vai. É poucas ideias. Soco na cara. É tipo, mano, ele pega a cabeça do Clint e joga no... No... No metrô. Passando trem, passando trem, passando... Isso é uma coisa que não se fala sobre os filmes do Homem-Aranha do Sam Raimi, que são muito violentas. São muito, são muito violentas. Eu acho que não tem filme de herói assim que a gente vê tanta pancadaria. Mas o Homem-Aranha do Tobey em si é muito violento. Ele é. Porque ele... Que vilão saiu vivo contra ele, velho? Não, eu tenho a teoria. O Homem-Aranha só falou, desculpa aí, velho, e vazou. Eu tô escrevendo um roteiro de um vídeo pra provar que o Homem-Aranha do Tobey é um anti-herói. Ele não é um vilão. Ele não é um herói. Ele é um anti-herói. Porque ele mata os vilão, ele sai na porradaria. Tá nem aí, mano. Essa cena que ele abre o bueiro lá e joga água pra matar ele. Vai matar, é. Pra matar aquilo, cara. É que ali ele tava dominado pelo Venom, então dá pra dar um desconto. Só que ele... Pô, mas acho que as intenções dele já eram de fazer mal pro Flint. Até mesmo se o Venom... Será que se o Venom dominasse o Steve Rogers, o Steve Rogers mataria? Ah, o Steve Rogers mata! Assiste o primeiro filme lá, ele mata a galera. Pega a arma... Com arma ainda. Com arma, bomba. É aquela cena que pegou a granada e jogou dentro de um tanque. Ninguém morre. E tá lá no tanque, chegou de boa. O Steve Rogers mata todo mundo, velho. Ah, o Steve Rogers não mata. É que os dois UCM todos matam, né? No UCM não tem isso. Ah, o herói não mata. Acho que em live action, cara, em live action, a maioria dos personagens, mesmo bonzinhos, eles vão matar, eles vão impactar o mundo aí de alguma forma negativamente. É por isso que eu tô curioso de ver esse negócio do Superman. Ele vai mudar o cenário que tá lá. Mas ó, sabe o herói que não mata? O Batman do Nolan. Tem uma cena muito foda no Cavaleiro das Trevas Ressurge. Só promove o encontro com o Batman. Mas ele deixa morrer? É, é. Ele não salva também, né? Com razão algum, só. Com razão algum. Perfeitamente equilibrado, eu não mato. E não salvo. Não, mas tem uma cena que eu acho muito foda no Cavaleiro das Trevas Ressurge, que a mulher gato tava sendo atacada ali pelos capangas do Bane, né? Aí ela vai pra matar os caras. Aí ele pega, tira a arma dela e fala, ninguém vai morrer. E começa só a derrubar os caras na luta. Não deixa ela matar os caras. E fala, não, a gente não vai matar ninguém. Ele deixou o Has morrer lá, mano. Ele deixou não, o Has morrer, mas era o começo. É o Batman Begins. Olha, então, posição do Flint Marco. Pra mim é perfeição. Cara, eu gosto dos poderes dele. Eu gosto na... Não, não, perfeição, peraí. Na cena final lá, que ele se une com o Venom, que ele fica gigantão, porra, que ele é muito legal, porque ele vai na construção, pegar toda a ré que tem ali. Aí o socão que ele dá, assim, desmontando em cima do Peter, é muito legal. Quem não chorou? Quem é criança? Criança. E não chorou com essa cena, pelo menos ficou caramba, o Homem-Aranha. A repórter, é difícil ver o que que tá acontecendo. Ah, vai ser um tom, marca aqui, toma, e o Homem-Aranha morre. Aí chega o Harry e fala, toma aqui, porra. Mano, é épico, quando o Harry chega e começa... Eu acho que se o filme fosse mais focado nele, e não tendo, tipo, o Venom como vilão, esse desenvolvimento de outras, muitas outras coisas acontecendo junto, ele seria mais explorado. E aí sim, eu acho que seria perfeição, porque... É, eu pensei nisso agora. Ele tava num caminho muito bom de construção, né, os poderes, a história. Então eu acho que, pra mim, eu acho que ele é bruto demais, cara, com um dedinho, um pezinho ali em perfeição, se tivesse um pouco mais de tempo. Se não tivesse o Venom, eu pensei nisso também, se não tivesse o Venom no filme pra tirar esse espaço dele e transformar ele num capanga, porque a história dele cai muito quando o Andy Brock vira o Venom. Você acha que quem ganha na porrada? O Venom dele contra o... O Homem-Aranha ganha. O Homem-Aranha ganha fácil. O Homem-Aranha ganha. O que é que é isso? É um subordinado dele. O Homem-Aranha, ele é basicamente imortal, velho, né? Porque o Peter tenta de diversas formas e não consegue matar ele. E ele só foi derrotado porque ele se rendeu. Então, tipo, ele só sai voando, assim, as pernas. Mas derrotar ele, cara, eu não vejo de forma, não. Não tem um quadrinho, acho que você que fez um vídeo, de uma forma que ele mata o Homem-Aranha, de uma forma bizarra. Ah, é do Marvel's Overs. Que ele entra dentro dele? Que ele entra dentro dele e vomita areia, vomita tudo por dentro. Tem isso também. Ele é muito forte. Mas é o Homem-Aranha, no caso do... Ele já tava zumbi também, o Homem-Aranha? Ou era o Peter que tava zumbi? Porra, não, o Peter era zumbi. Tá, o Peter era zumbi, tô ligado. Eu não lembro se o Homem-Aranha era zumbi. Eu não sei nem como ele tem que virar. É, ele pega vírus. Que porra é essa? O Luiz, o caralho! Foi um rebelde de caralho, que porra é essa? É porque no Marvel's Overs, até personagens que não eram pra virar, com o fator de cura, viram. Então, todo mundo vira zumbi. É, de caralho, pra caralho. É, então ele também viraria. Mas eu acho que ele não era. Eu acho que ele tava lutando contra o Homem-Aranha, e aí ele entra dentro do Homem-Aranha e faz o Homem-Aranha, tipo, vomitar areia. Ó, Caio, agora eu tive uma dúvida, você falando de fator de cura. Eu nunca tinha parado nada pra pensar nesse ponto. O fator de cura do Wolverine faz ele se curar de doenças também? Faz também. Ele se cura de doenças? Se cura de tudo, tá ligado? Tem fator de cura, mas eu achei que era cura só de ferimento, mas eu tinha parado pra pensar da doença. Ele morre de gripe, tá ligado? É. Não, é, pode ser que se recupere normal. Ele tá gripado? Até onde eu me lembro, não fica gripado, e ele também se cura de... Pô, não tem nenhum problema. De venenos. Tipo, aplica veneno nele, ele se cura também. É, faz sentido porque o Wade, por exemplo, ele virou um mutante, né, no filme do Deadpool. Sim. Ele tem o câncer lá, mas parece que ele não se cura do câncer, ele só para de piorar ele, porque quando o Deadpool 2, quando ele coloca o inibidor de poder, o câncer volta a fazer mal pra ele. Então não é um fator de cura que curou ele da doença. É um fator de cura que passa a agir só a partir daquele ponto que ele já existia. Então, se daquele ponto ele não tivesse um braço, ele teria fator de cura, mas nunca aquele braço voltaria. Sim. Não seria igual o Dr. Connors, que voltou lagarto. Não, esse do Deadpool não, do filme não. E aí outra, a mutação dele é meio que terceirizada ali, né, porque ele não nasceu com aquele fator de cura. Foi colocado nele ali só porque ele despertou. Fator de cura artificial, né. É, foi artificialmente colocado, exatamente. Do Logan, não, ele nasceu com essa parada. Galera do chat, concorda? Homem-Areia, bruto demais? Eu acho que é um bruto demais por causa disso. Se tivesse um filme silencioso aqui na mesa, eu não acho que é um bruto demais. O que que deu? Quem fica no lixo. No livro mesmo. 87%. O quanto? 87% do lixo. Vai lá, Paulo. Aí 12% falou que não, porque queriam a pior, né. Tá, eu quero um vilão que eu fico triste de não ter sido bem utilizado, mano. O Rino. Sabia, sabia que era o Rino. Cara, o Rino é um personagem que eu gosto muito, só que eu gosto muito da versão dele, dos quadrinhos mesmo, que ele é, tipo assim, grandão. Ele é um Rino que eu acho mesmo, né. Que, provavelmente, vai aparecer em Craven. Mas esquece o Craven, é diário. E aí... Quase dois anos. Qual que é a parada? A gente chegou a ver o Rino no segundo filme do Andrew Garfield, certo? Só que, no trailer, parecia que ele tá no filme o tempo todo, hein. E ele aparece como o Alex, sei só, ali, dirige num caminhãozinho, que é uma cena muito legal. E depois um finzinho com a armadura. Primeiro, porque eu acho que aquela armadura é uma bosta. Mas eu entendo que pra aquele universo ali funciona. Mas eu acho horrível. É que é um universo mais tecnológico, né. Tudo... Isso, a gente vê que na Oscorp lá tem toda a parada, né. No universo Ultimate, ele é assim também? De metal, o Rino? No Ultimate? Porra, eu acho que ele é. Não, acho que não. Ele é mais monstrenguinho, né. Tem várias versões. Tem versões que ele é de armadura também. Eu lembro de ter visto já. No universo Ultimate, o Duende Verde, ele é um monstro. É um monstro. Gigantão lá. É o mesmo que aparece na versão lá do... Aranha Vessa, o primeiro. Aquele monstro gigante, é o mesmo do universo Ultimate. Nos quadrinhos, o Alex, ele era... Trabalhava pra máfia russa. E aí, se eu não me engano, ele passou por alguns procedimentos que eles estavam meio que tentando criar um super soldado ali, tá ligado? E aí eles passam por vários procedimentos. Coisa com radiação também. Pra ele ficar grande e forte, ele fica. Eles dão pra ele também lá uma camada de segunda pele. É extremamente resistente e tal. Baseada já nos rinocerontes. Porque eles veem que eles são extremamente resistentes. E essa segunda pele fica nele. Faz parte dele. É extremamente espessa e tal. É uma segunda pele mesmo, porque ele não tira, tá ligado? É uma parada... Sabe o que faz me lembrar bastante? Tinha um jogo, era... Jogo pra Play 2. Homem-Aranha, Spider-Man Ultimate. E aí tem uma cena na qual o rinocerontes é exatamente dessa forma aí. E aí ele vai, mano, ultrapassando os prédios e tal. É da hora pra caramba. É muito foda. Eu gosto muito dessa versão do rinocerontes, tipo... Monstrão, cara forte. Eu gosto da... É o rino da animação dos anos 90 também. Que ele... Quer ser um cara vestido. É, um cara vestido de dinossauro. Ele tava com a roupa de prédio. Dinossauro, caralho. Não, é uma roupa de rinoceronte, né? Sim, sim. Ele tira a roupa e ele vira só um cara. Pior que é bizarro. Mas quando ele põe a roupa, parece que ele ganha super força também. Mas não faz nenhum sentido, porque a roupa é com zíper. É, mas tem uma cena nessa que ele fica muito... O Homem-Aranha tá metendo a porrada em todo mundo. O Homem-Aranha com o traje preto? É, esse mesmo. Aquela luta é boa, cara. E aí o Homem-Aranha vem, acho que é com uma porta ou com uma parede e fala... Ah, você é o Homem-Aranha, você não mata. Não, porra, é o Homem-Aranha. É, é assim mesmo. Ele fica com a porta da parede e fala... Caralho, que porra, hein? Porque o Homem-Aranha tinha que subir num prédio porque tinha um outro vilão. Choque! 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 Cara, esse pessoal acha muito legal, cara. A cena que ele perde o traje preto, a cena que a gente vê... A da igreja, né? Na igreja de 2007, lá no Homem-Aranha 3, é baseada nessa daí, a gente é referência. E ele vai pra matar o Rino mesmo, cara, da hora. Vai pra matar o Rino e vai pra matar o Choque. E o Rino fica chocado, ele fala... Caramba, o Homem-Aranha tá me batendo. Aí ele tem lembrança do tio Ben, com grande poder, e vem grande responsabilidade e tal, e ele fala... Acho que ele tá segurando, por que eu não posso? Eu tenho poder. Doente de ver, cara. Aí tipo, vai aquele flashback, poder, poder. E aí tipo, vem com grandes poderes, vem grande responsabilidade do tio Ben. Entendi. E aí ele larga a parede. É da hora. Voltando pro Rino então, que apareceu o espetacular Homem-Aranha 2. Ah, lixo, né? Cara, não, eu não acho lixo. Pô, faltou tempo de guerra. Porque faltou... Porque, por exemplo assim, talvez se a cena final... Porque tipo, acaba com o Homem-Aranha pegando a tampa do bueiro, e não bater na cara dele assim, aí acaba o filme. Pô, se aquela cena de luta pelo menos fosse finalizada... Porque aquele momento tá muito legal. Porque aparece lá o menininho de Homem-Aranha. É verdade. E aí o Homem-Aranha não tava atuando por causa da morte da Gwen Stacy. A gente tinha desistido de parar. Mas ó, eu vou te falar uma coisa. O Andrew Garfield, ele deu uma entrevista, logo na época do Noir Homem, quando saiu. E aí perguntaram sobre esse final aí. Porque tipo, pô, acaba enigmático, como tu disse. Só tipo, e aí jogou a tampa no bueiro, e aí é isso. Essa cara ligou a tampa, cortou a cabeça de um civil, e ele morreu. Pô, ele é parte. Pô. Mas ó, o Andrew Garfield, nessa entrevista, ele falou que tipo... Olha, como não deu prosseguimento pro universo, mas a gente tem que teorizar. Mas, com base no que ele mesmo demonstrou, lá no Noir Homem, que ele falou que com os vilões ele acabou soltando a mão, ele mesmo falou nessa entrevista que algo brutal aconteceu nessa luta. Entendi. Então tipo, pô, o Hino deve ter perdido, mas não deve ter perdido. É, ele vai ter destruído toda a armadura dele. Ele vai ter destruído toda a armadura dele. Muito machucado. É só ele mata o Hino na frente da criancinha lá. Caramba, agora o Bairro é mal. É, porque ele sentou a porrada, em boa porrada de vilão, porque ele falou que ele parou de segurar os golpes. Então, com certeza, nessa primeira luta que ele teve com o Hino, foi a mesma coisa. Então, algo brutal aconteceu. O Andrew Garfield que falou isso. Mas é que brutal, quando ele fala brutal em inglês, não quer dizer que foi brutal mesmo. Ah, mas isso daí foi o que eu falei. Ele falou brutal, é muito legal. Isso daí foi o que eu falei, que eu não lembro a palavra dele, mas foi realmente sangrento e tal. Isso daí foi. Sangrento, a luz do dia, caraca. A luz do dia. É o Homem-Aranha. Olha, pra mim, então, eu colocaria ele no fraquinho, porque foi extremamente mal desenvolvido, teve pouco tempo de tela, mas eu acredito que, pô, pelo menos uma cena de luta legal seria. E detalhe, essa foi, eu acho que a primeira, se eu não me engano, a primeira. Posso estar errado. Mas, mais uma chance da Sony querer introduzir o Certeiro Sinistro e não rolou de novo.